Meus amigos, sempre há um dia após o outro e uma noite no meio, como diria o Suassuna. Eu que estava tranquilão, comemorando o meu aniversário. É big, é big, é big! E me deliciando com o desespero dos tricolores com o jogo de quarta-feira, vi a seguinte notícia. Jorge Jesus disse sim ao Benfica. Ai meu Deus! Toda semana agora tem um time que vai levar meu Portuga maravilhoso. Bando de invejosos. Mas calma, tem muita coisa aí que não bate nessa história toda. Vou explicar pra deixá-los mais tranquilos. Ou não. Ainda temos a emocionante disputa pra saber se teremos transmissão no jogo de quarta-feira ou não. Flu! Flu! Aí depois vai virar bagunça. A gente não sabe se vai ter a transmissão ou não. Toda semana é a mesma coisa agora. Tá ficando repetitivo. Mas antes de trazer todas essas informações, essa zoeira, flu! Você podia dar aquela moral deixando o like. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho na notificação. Assim, sempre que eu lançar o vídeo, você vai ser notificado. Ou não! Primeiro eu vou falar sobre essa emocionante disputa pra saber quem vai transmitir a partir de quarta-feira. Entre Fla e Flu. Flu! Aí depois vira bagunça. Uma novela chata. Ontem a justiça foi favorável à emissora. Ou seja, ela não tem obrigação de transmitir. Aí é ferro de emitir o comunicado. Vou ler pra vocês. É cheio de advogadeiro. Então eu vou traduzir pra você ter um entendimento melhor sobre esse comunicado importante. O comunicado começa da seguinte forma. Quando soubemos dessa parada torta, que a Globo não vai transmitir essa bagaça, nos vemos obrigados a mandar um papo reto demais. A emissora tá fazendo de tudo pra tirar o cu da reta. E confirma que não vai passar o jogo. Isso é muito vacilo. É isso. Espero que vocês tenham entendido o comunicado. Agora não adianta chorar o leite derramado. Faz parte da briga. E agora o Flu. Flu! Depois pela bagunça. Tem o direito de transmissão. Agora o que será que vão fazer? Vender para outra TV aberta? Passar na Flu TV? Entrar no acordo com o Flá pra transmitir na Flá TV também? O Flu! Flu! Depois vira bagunça. Tinha contato com a emissora. Como foi reincidido pela própria emissora, bem, aí eles podem fazer o que quiser. Tenham ao seu favor os poderes da medida provisória. Inclusive o Fluminense pode mandar pra um aplicativo e cobrar. Mas ninguém teria uma ideia tão estúpida assim, né gente? Tem um estudo prévio, assim, de uma hora pra outra. Ninguém seria tão estúpido assim. Ops! Só resta esperar os próximos capítulos dessa saga maravilhosa. E no Brasileiro teremos esse problema de transmissão? Olha, excelente pergunta. Não sei. Brincadeira. No Brasileirão o Flamengo tem contrato com a Globo assinado. Então vai continuar como está. Isso também na Copa do Brasil e na Libertadores. Esse problema foi só no Campeonato Carioca que o Flamengo não assinou com a Globo. A gente só vai ter noção dessa consequência em 2021. Agora uma coisa me deixa tranquilo. Ainda bem que não teremos torcidas nessa partida. Já pensou nosso time tendo que se deparar com a torcida do Flamengo gritando como viking? depois vira bagunça você não tá ligado no que eu tô dizendo peraí que vou alegrar seu dia é algo muito idiota legal pra caramba que vai fazer você rir demais a gente usar o grito viking da torcida da Irlandia, gritando flu, né? E seria assim, ó. Sei lá, amor. Imagina, gente. Imagina. Né, com o braço pro alto. Aquelas 5 mil pessoas no Maracanã fazendo isso. Não tem, não tem, não tem. 5 vezes nesse ritmo, depois. Olha que bonito. E aí vira bagunça. Que pressão. Agora vamos para o assunto Jorge Jesus. Ontem pipocou em vários lugares a notícia que o Benfica de Portugal quer contratar o meu Portuga Maravilhoso. Quer levar de todas as formas o meu Portuga. Opa! Semana passada tivemos a especulação no Barcelona. Agora o interesse do Benfica. Cai entre nós. Não é novidade que o time de Portugal quer o Jorge Jesus. Aliás, quem não quer o nosso Portuga Maravilhoso. É um interesse antigo. Aí eu li que o nosso Portuga Maravilhoso disse sim e que iria sair logo depois a conquista do estadual. Gente, assim, sei lá. Não me parece muito crível isso. O Jorge Jesus tem contrato. Claro, a multa dele é baixa. Um milhão de euros. Mas tem um baita time nas mãos. Montou uma equipe ao seu desejo. O clima aqui é muito bom. Nem chove. Nem tá chovendo. Brincadeira. O elenco fechado com ele. Amado pela torcida. Ele já disse várias e várias vezes que não era só questão financeira. Isso me faz duvidar demais que ele saia daqui do nada. Assim, tá, vou sair. Ah, acabou o caralho, vou embora. Ah, que se dane. A não ser que esteja acontecendo algo grave no Flamengo e a gente não saiba. Mas eu duvido demais. Quer ver uma coisa? Competition no Flamengo é o departamento de futebol. Será uma grande surpresa essa saída. Até decepcionante. Mas também se for tranquilo, gente. O Abel tá aí sem clube. Pua! 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 Passou. Ainda bem que temos o Marcos Braz e o Bruno Spinder. Eu tô fechado com eles. Vou resolver isso na boa. Até porque na semana passada, quando teve essa especulação no Barcelona, o próprio Marcos Braz botou no Instagram dele que dormi tranquilo, tudo na mesma e tal. Até foi na minha live no Insta e escreveu Relaxa! GELO NO SANGUE! Claro que o receio sempre existe. Ainda mais com essa multa tão baixa. Mas eu acho que as circunstâncias não são propícias para a saída. Essa eu falei bonita, hein? Não dá pra repetir. Foi assim... Da alma, sabe? Pera aí. Pera aí que me passou algo na cabeça. O Jorge Jesus, meu português maravilhoso, opa! Disse que ganharia tudo. Ganhou ano passado o Brasileirão Liberta, esse ano a Recopa Supercopa, a Taça Guanabara. Será que ele considera o Carioca como a sereja do bolo? Na cabeça do português é melhor ele sair num auge com a conquista do estadual? Porque o Mundial Interclubes não será jogado esse ano. Ou vai ser jogado? Já nem lembro. Rapaz, as coisas começam a fazer sentido. Ah, meu Deus do céu. Mas seria muita doideira ele sair agora do nada. Será, gente? Faz sentido isso? Que isso? Se bem que tem a Copa do Brasil que ele não conquistou. E se ele considerar o Carioca o melhor campeonato do mundo, como a gente considera? Aí ele vai conquistar, o mais importante vai embora. Mas, rei, todos nós sabemos que o Michel não vai ficar pra sempre. Todos nós quem, meu amigo? Todos nós quem? Fale por você, todos nós quem? Eu quero ele aqui pra sempre. E nada me tira isso da cabeça. Existe um outro fator aí bem importante. Quando o Portuga tava lá no Benfica, ele trocou o time depois de três anos seguidos. E sabe pra qual time ele foi? Pro esporte, o rival, meu amigo. Sei lá, eu não creio que a torcida do Benfica seja tão favorável assim pra uma ida do Jorge Jesus, hein? É como se fosse trocar o Flamengo pelo Vasco. Conquistou o Campeonato Brasileiro Libertadores ano que vem dando Vasco. Aqui seria imperdoável, hein? Eu não perdoaria, não. É só lembrarmos aqui no Flamengo o caso Bebeto. Bom, se bem que tem gente até hoje que acha o Bebeto ídolo, né, aqui no Flamengo. Ih, rapá. Uma hora eu tô tranquilo, outra eu tô preocupado. Preocupado é a palavra certa. Desespero eu acho pesado demais pra situação. A não ser que ele... Não quero falar sobre isso mais não. Ah, chega gente, quero falar sobre isso mais não. Você tá me deixando muito magoado. Ai, gente, que clima pesado. Vamos pensar em coisas boas, tipo Vasco sendo rebaixado, Botafogo sendo rebaixado, Fluminense sendo rebaixado, Flamengo campeão de tudo. Vamos pensar em coisas boas, gente. Ufa, já até melhorou meu dia. Pra finalizar em alto astral... Flú, 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 flú. Aí depois vira bagunça. Bom, vamos esperar toda essa indefinição aí. Certamente Marcos Braz vai fazer uma mensagem enigmática. É isso, meus amigos. Não esqueça de dar o like aí, beleza? Porque o crescimento do trabalho depende do seu like, do seu comentário, de você compartilhar com seus amigos, beleza? Um beijo! Tchau.